Maltinha sejam bem vindos aqui a mais um vídeo de que falou para o Toy E isto então é a minha quarentena Queria fazer aqui um vídeo rápido Não quer fazer gameplays nem nada mas simplesmente era só para lhe mostrar Como é que é aqui a minha quarentena em casa Ando a jogar aqui um snow runner, adoro este jogo É um jogo que eu saquei Estava à espera que alguém arranjasse o jogo para o computador ou para Playstation 4 Mas ainda este grupo de amigos que eu tenho não tem o jogo Por isso tive que sacar o jogo e estar a comprar um jogo para jogar sozinho Bem, tenho aqui o Shifter isto é um Logitech com um G29 É um snow runner, jogo o Air Truck Garanto Turismo também E pouco mais Ali está ali o computador Playstation e tal Isto é uma adaptação que eu fiz para ficar aqui na secretária Por isso um grande abraço aqui do Protói e fiquem bem Tchau 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 Tchau